Olá meninas, aqui é a Leila, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver como fazer essa unha degradê, também conhecida como ombre que eu usei apenas o branco e esse roxinho, meio que um tom maravilha, um tom muito bonito e usei essa esponjinha que o pessoal está usando para fazer esse tipo de unha mas na verdade essa esponja é uma esponja para maquiagem mas você não precisa dessa esponja, você pode usar até uma esponja de louça que vai dar super certo então é o seguinte, aqui eu coloquei bem pouquinho esmalte e eu vou começar bem no meio da unha vai ser bem pouquinho, o segredo dessa unha pessoal é a quantidade de esmalte que você coloca na esponja porque eu estou usando uma cor só então eu coloquei só um pouquinho e fiz a parte do meio agora eu coloquei mais um pouco na esponja e vou terminar de fazer a unha a minha primeira seção vai ficar aparecendo assim, vai ficar bem fraquinho assim e na próxima etapa agora eu vou colocar bastante esmalte na esponja porque agora a gente vai fazer a pontinha, bem a pontinha da unha então eu coloquei e vou colocar mais vou reforçar bastante o segredo é as pontinhas ficarem bem com bastante cor e o efeito fica assim vocês viram como que é simples, rápido e fácil de fazer essa unha não precisa ter várias cores para você fazer um degradê bonito então é isso meninas, espero que vocês tenham gostado se você gostou não esquece de dar um joinha, se inscrever no meu canal e até o próximo vídeo, um super beijo